A questão aqui, nossa primeira questão diz o seguinte, uma pessoa que se juntou recentemente a uma equipe ágil, a gente vai sempre procurando por marcadores nas questões que vão nos dando dicas, né, então é uma equipe ágil, ou seja, está executando um projeto dentro de uma lógica ágil, alega que enquanto distribuem as tarefas entre os membros da equipe, um membro sênior está assumindo todas as demandas empolgantes, deixando os membros júnior com partes do trabalho não tão empolgantes, como o gerente de projetos deve responder? O que ele está dizendo é que, como sempre, muitas vezes acontece, né, você tem coisas que são mais legais de fazer, você tem que aprender coisas novas, ou sei lá, existem partes do trabalho que são melhores e outras que são piores, outras menos motivadoras, e segundo o que esse cara está dizendo, né, segundo o que o membro júnior está dizendo, é, na verdade, nem disse a pessoa que está dizendo é júnior ou não é, mas provavelmente é, né, ele está deixando os membros júnior com partes aí que não são tão legais, né, o que você tem que fazer? É importante detectar, gente, nessa questão que, é, eu vou falar uma coisa aqui que eu falo para os meus alunos, que é muito importante, né, a gente tem que entender quando uma afirmação é uma certeza, então, se, eu costumo dizer que quem, quem está narrando a questão aqui é aquela pessoa que está vendo a questão de fora, é o tal do narrador onisciente, né, ele vê tudo, ele sabe tudo o que acontece, então, quando ele diz que uma coisa aconteceu, é porque de fato aconteceu, mas nesse caso, ele não diz que esse favorecimento, né, do membro sênior para ele mesmo aconteceu, ele diz que uma pessoa alega que isso aconteceu, então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o primeiro passo é entender se isso de fato é verdade, né, e em função disso, a resposta acaba ficando bem direta, a melhor opção aqui é a letra A, que é discutir com os membros júnior e sênior da equipe para analisar a questão, e às vezes não é nenhuma questão de um estar falando a verdade e outro estar mentindo, não é isso, às vezes, sei lá, é só um mal entendido, a pessoa acha que o cara está pegando as coisas porque elas são mais legais de fazer, mas às vezes ele está pegando por um outro motivo, ele está fazendo essa distribuição porque ele acredita que essa demanda requer, né, que, digamos, uma maior expertise seja necessária, ele que tem, o fato é que tem que se entender o que está acontecendo, o fato é, de fato, em uma equipe ágil, né, a equipe auto-organizada, então, essa parte, né, que é essa distribuição do trabalho, não é feita pelo gerente do projeto, né, não tem aquela coisa, o gerente fala, você faz isso, você faz aquilo, a ideia é que o próprio time faça essa distribuição de tarefas mesmo, então, só tem que entender o porquê que está dando esse ruído, então, o primeiro passo é entender a situação, que é a letra A, e muitas vezes, gente, esse padrão se repete, antes de tomar qualquer ação, você precisa entender o que está acontecendo, então, assim, letra B, instruir o membro cênior a conduzir uma distribuição justa das tarefas, eu já estou partindo do pressuposto que ele está sendo injusto, eu só tenho uma alegação até o momento, então, não é a letra B por causa disso, letra C, empregar uma metodologia para garantir a distribuição justa das tarefas entre os membros da equipe, é a mesma coisa, estou partindo do pressuposto que está havendo injustiça, eu só tenho uma alegação, e letra D, ajudar a equipe a definir uma nova regra básica para distribuição de tarefas? Mais uma vez, eu não tenho ainda insumos, é bem provável que até essa letra D aqui seja, talvez, a segunda coisa a se fazer, porque se está causando desconforto em algumas pessoas, tem alguma coisa que parece não estar sendo legal, mas pode não ser exatamente da forma como foi alegado, tá? Então, não é a letra D, porque primeiro você tem que entender o que está acontecendo para depois tomar qualquer ação, isso é inclusive uma, é o que a gente chama de PMIismo, né, que é um tipo de comportamento que você tem que ter na prova em geral, não tome ações precipitadas, não tome ações sem ter, né, de fato a informação necessária para tomar essa decisão, tá? Então a melhor aí realmente é a letra A. Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou na certificação CAPM, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação, duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa, eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação, e eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né, do post associado a esse vídeo, vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera, assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Então o meu curso preparatório para certificações o SPMP-CAPM é uma forma de trabalhar comigo, agora existe uma outra forma também, se você está implementando a gestão de projetos dentro da sua organização, se você gerencia projetos ou quer gerenciar projetos e está com dificuldade, a gente também tem um trabalho de mentoria em que a gente te ajuda a criar ou melhorar a sua metodologia de gestão de projetos, o seu sistema de gestão de projetos, para que você realmente possa aplicar as melhores práticas de uma forma completamente desburocratizada, mas ao mesmo tempo eficiente, né, ter um processo que funciona, uma metodologia que funcione, então se você está com dificuldade nessa área, eu vou deixar o link também de aplicação para o meu programa de mentoria, então ele funciona por aplicação, você precisa de responder algumas perguntas para a gente ter certeza de que você é o cliente ideal, ideal no sentido de que a gente vai conseguir te ajudar de verdade, então respondendo essas perguntas, se porventura houver esse match, a gente vai entrar em contato com você, né, e a gente vai acertar aí como iniciar esse trabalho e você pode também tirar suas dúvidas comigo, enfim, essas duas possibilidades, o curso preparatório na lista de espera ou a mentoria em que você pode preencher essa aplicação. Grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.